Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é faxinão na área de serviço, está tudo muito sujo. Como vocês viram aí, eu já lavei um pedaço da área, já estendi roupa que eu estou lavando desde ontem à noite. Agora já deve ser umas 5 horas da tarde, eu cheguei lá da obra. Já também vou colocar ali uma torta de calabresa deliciosa para fazer para o lanche agora da tarde, tá? Com aquele cafezinho bem gostoso, né? E a gente vai faxinar tudo por aqui, porque eu estou fazendo tudo conforme eu estou conseguindo, porque está acumulando bagunça, acumulando poeira, porque eu fico para lá e para cá, para lá e para cá, mas faz parte, né? A gente está bem feliz, bem animados, né? Esse canal é de rotina familiar, de rotina de dona de casa, de receitas, né? Dicas caseiras. Então se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, compartilhe com as amigas, com os amigos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar aqui do canal. Dá uma olhadinha aí, que tem muita receita e muita dica boa. Então vamos para mais um vídeo. Música Separei aqui a azeitona, coloquei duas cebolas, dois tomates e uma calabresa. Aqui no liquidificador vou colocar três ovos, também vou colocar aí 500 ml de água, pode ser leite, vou colocar um dente de alho, pode colocar sal ou esse caldo quinoa, que eu coloquei sabor galinha, pode ser sabor frango. E aí nós vamos colocar aí, ó, duas colheres de manteiga. Minha manteiga estava derretida devido ao calor. E vamos colocar três colheres de óleo. Como eu já falei aqui no canal, eu gosto de fazer essa mistura, eu acho que a massa fica mais saborosa. Vamos bater até ficar um líquido bem branquinho, bem espumoso, para não ficar com gosto de ovo, tá bom? Bater bastante. Enquanto nós vamos batendo esse líquido, eu vou untar aqui a forma com óleo. Vou pincelar o óleo aí. Pode ser com guardanapo. Isso, o forno já está pré-aquecendo, 180 graus. Nós vamos colocar a farinha para untar, farinha de trigo mesmo. Para a torta não grudar, né? Pode ser forma redonda, pode ser de vidro, pode ser essas assadeiras, a forma de sua preferência. Pronto, bem untada. Agora a gente vai colocar a farinha de trigo. E vai bater só um pouquinho, não pode ficar batendo muito, senão ela vai solar, né? Ela libera aí o amido e o água solida. E aí a gente vai colocar uma colher de pó royal. Quando terminar de bater, que é a tampinha. E agora a gente vai preparar aqui, ó. Coloca na forma. Aí vamos colocando aí os ingredientes. Coloquei a calabresa. Aí você vai pondo o recheio que você quiser, gente. Calabresa, presunto e queijo, peito de frango desfiado, sardinha, carne moída. Eu fiz de calabresa porque a gente estava com vontade. Só a calabresa e a cebola, gente, já fica uma delícia. Não precisa de mais nada, por incrível que pareça. Mas daí eu achei melhor colocar um tomate, uma azeitona, pra mudar um pouco. Porque eu sempre faço essa torta. E aí eu quis mudar um pouquinho o sabor, coloquei um tomate. Coloquei pouco tomate porque solta água, né? Na cebola também. E a torta fica bem molhadinha, fica muito gostosa. Coloquei a azeitona. Pode colocar milho, né? Pode colocar requeijão aí por cima. Você vai colocando os recheios de sua preferência. Coloca o restante da massa em cima. E agora é só assar até cozinhar. Até assar, né? E aí a gente faz o teste ali do garfinho ou do palito. E aí fica assim, ó. Prontinha, prontinha. Eu esqueci de filmar e quando eu fui filmar a gente já tinha tirado um pedaço ali. Mas ficou deliciosa, ó. Olha aí, que delícia. Parecendo uma pizza. Ficou muito gostosa. E aí, que delícia. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí